Acho que agora vai ser a última etapa aqui da reforma do Santana Quero levar lá no meu amigo Edilson Ele vai alinhar esse para-choque, vai montar a grade Um detalhezinho aqui para fazer E até um martelinho para fazer nessa tampa traseira Depois disso quero fazer uma manutenção muito importante Que eu nem sabia que tinha que fazer Quero levar lá no Vitor, ele vai desmontar o teto solar E ele vai limpar e lubrificar as engrenagens Depois disso acredito que o carro vai estar pronto Para levar lá no polenta, para lixar ele inteiro, fazer o polimento Fazer o espelhamento, já colamos os embleminhas de volta Colocar um embleminha novo, que vai ficar padrão Agora vamos lá para o Edilson Olha aí, o Edilson já meteu a mão aqui no Santana Já tirou o para-choque para garantir que fique bem alinhado Olha lá Vai dar uma revisada aqui nos faroletas também Para ficar reguladinho, para não ficar iluminando as nuvens Vai ficar padrão O Edilson regulou os faroletes Colocou a moldurinha aqui E agora está voltando para o carro o para-choque Depois que ele regular bem o para-choque Vai colocar a grade E esse bigodinho aqui, que é bem chato de montar no Santana Daí vai alinhar bem a frente E essa parte aqui já vai ficar pronta Assim ficou a frente do Santana O Edilson caprichou aqui no alinhamento Olha só que bacana Quero mostrar também o martelinho que ele fez aqui na tampa traseira Já se foi aquele amassadinho que tinha aqui Não deixou nenhuma marquinha E ele identificou que tinha mais um amassadinho aqui no teto Já está eliminando esse também Aí que está o trabalho diferenciado Já vamos gabaritar o Santana De repente até botar uma placa preta nele Terminando esse martelinho ali Vou levar no Victor Para ele fazer a manutenção no teto solar O Victor já começou o serviço Desmontou o teto solar Eu nem sabia que precisava fazer esse tipo de manutenção No teto solar De fazer a limpeza e a lubrificação das engrenagens Mas como o Santana já tem Aquele problema crônico De quebrar a engrenagem que dói do motorista Não vamos ratear, não vamos facilitar Depois de limpinho e bem lubrificado Já vai aumentar um pouco a vida útil do sistema Mantendo tudo funcionando E fora que se puder passar uma dica Para quem tem teto solar É não abrir ou fechar o teto solar com o carro em movimento E também se o carro estiver parado E ele estiver inclinado numa rampa ou algo assim Também não abrir e fechar o teto solar Que também pode dar problema São dicas que podem aumentar a vida útil De um sistema de teto solar O trabalho no teto solar do Santana foi concluído O Victor regulou ele Olha só Ficou no capricho Deixa eu mostrar o funcionamento do teto solar Ele é um teto solar elétrico Aperta aqui Ele abre para cá Aperta aqui e ele fecha E apertando novamente no botão Ele abre Olha só Funciona bem certinho E aqui deixa eu fechar ele Que antes estava bem sujo Precisava de lubrificação E agora Vai funcionar por uns bons anos Sem dar dor de cabeça É a manutenção preventiva Que evita de Depois ter que Gastar dinheiro E sem contar que está difícil Conseguir peça Para o teto solar do Santana Aproveitei também Para fazer mais uma manutenção Aqui no sistema de direção hidráulica Estava tendo vazamento Daí troquei essa mangueira aqui E essa outra Ela já estava ressecada E acabou pingando óleo na garagem Manutenções ali que precisam ser feitas Ao longo do tempo Que daí Já mantém o carro tudo em dia O alemão fez umas manutenções Na suspensão do Santana também Então eu vou ter que fazer geometria E daí Já que eu vou ter que fazer geometria Eu estava pensando em trocar esses pneus Agora Eles estão com 185 6014 E Não sei Não parece muito legal Parece um pneu pequeno Para o tamanho do Santana E No manual diz que pode ser 18565 185 18560 Ou 19560 Mas 18565 Eu acho que fica muito alto E 18560 Fica muito baixo Vamos tentar no 19560 Que eu acredito que vai ser A melhor opção Para o GLS Então vamos ver como é que fica melhor Assim com 18560 Ou 956014 Agora Agora com os pneus 195 Instalado Agora sim eu pude ver O quanto que era feio Com o pneu 185 Ah Ficou bem melhor Encheu mais Encorpor mais o carro Matou a pau Olha aqui ó Olha aqui ó 19560 6014 Esse é o original Do Santana GLS Agora vamos levar lá para o polenta Para ele fazer O polimento E colar os emblemas Daí acredito que o Santana Vai estar pronto Ah Ficou bem melhor Que esse pneu E por último Mas não menos importante Fazer aquele detalhamento No Santana Limpar bem Onde tinha Os emblemas Fazer O lixamento E polir ele Olha aqui ó Tiramos o emblema Para o trabalho Ficar caprichado Agora vamos começar Os trabalhos Para finalizar o Santana Grave, grave, grave A grave é que vai ficar sem É chegou a hora De fazer o lixamento Depois vamos ver Como vai ficar O carro fosco Se fosse nós deixar Ele branco fosco Já pensou? Bonito que fica Menos mundial Não vai ficar top Aqui já foi lixado Aqui já está secando Na verdade a ideia É lixar só Nas peças Que foram repintadas Olha só Porque por exemplo assim Essas peças Que elas não foram repintadas Então não convém Lixar o verniz É agora Vai ficar show Acompanhar um pouco Do trabalho Do polenta Está aqui no processo Ainda Mas olha só O que melhorou Esse carro Quero só ver Quando estiver pronto Vai matar a pau Aqui ele limpou Aqui para colar Os emblemas novos Vai ficar um espetáculo Essa pintura Olha aí o brilho Abrindo Já vai começando A aparecer o resultado Aqui os emblemas Novos Então já vamos aproveitar E vamos colar No Santana Dando sequência No polimento Aqui antes De colar os emblemas Depois que ele terminar Essa parte aqui A gente vai colar Os emblemas E depois Ele dá sequência Nos outros materiais Então já vamos E aí 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 Está aí o Santana pronto Olha só o brilho Ficou top demais Trabalho do Polenta Não tem o que falar O cara é caprichoso, olha só Polenta colou os emblemas novos Lixou todo o carro Conseguiu puxar o brilho Ficou espetacular Olha aqui, os embleminhas novos Tudo no padrão Agora sim posso dizer que o Santana está pronto Que espetáculo Está faltando só colocar A propaganda aqui do Polenta Aqui no tapete Daí sim o carro vai estar pronto Agora é só partir para o próximo Tchau 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 Obrigado.